Vamos lá para o último bloco? Lá, né? Agora é a hora da gente fazer nosso último bloco dessa aula bastante artigo, uma aula bastante pesada, né? E agora nós vamos falar de um outro assunto muito legal, muito joia. Por quê? Porque tem grandes consequências para uma empresa, por exemplo. Isso aí a gente... O que eu vou falar para vocês agora é um dos assuntos mais importantes para uma empresa dentro do direito civil, que é o domicílio. Vamos lá? Compartilhar aqui a telita. Compartilhar a telita. Passamos isso aqui. Domicílio. Vamos falar do nosso domicílio. Artigo 70. Vamos lá. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Ponto final. Gente, existe uma diferença muito grande juridicamente falando entre casa, residência e domicílio. Casa é a construção. Residência é onde eu resido. É onde eu vou e moro. Domicílio é o lugar que eu escolho para ser achado para fins fiscais, para fins judiciais, para fins eleitorais. Sou eu quem escolho. Então, casa é a construção. Residência é o uso que eu faço daquela construção. Eu uso para residência. Eu resido lá. domicílio é o lugar que eu escolho para ser achado. Por isso que o domicílio da pessoa natural, e por enquanto nós não estamos falando das empresas, estamos falando da pessoa natural, é por isso que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece, onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, o domicílio é aquele lugar que pode ser o lugar que eu resido. É onde eu estabeleço com ânimo definitivo. Porém, o artigo 71 lembra de uma coisa. Uma pessoa natural pode ter várias residências. Por exemplo, não sei se alguém da turma é assim, mas pode ter alguém que mora aqui em Uberaba, mas não mora em Uberaba. A família mora fora. Então, passa a semana aqui e o final de semana na cidade. Dele. Aí na sua cidade. Pode ter o caso, por exemplo, de gente que tem casa na praia e passa dois meses lá. Então, se a pessoa natural tiver diversas residências onde, alternadamente viva, considerar-se a seu domicílio qualquer uma delas. É ela quem fala onde vai ser o domicílio. É ela quem fala qual dessas residências que ela tem, dessas pluralidades de residências, qual delas que vai ser a residência dela. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural. Quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde ela é exercida. Médico, dentista, veterinário, administradora, advogado, que tenha um escritório, lá no escritório também pode ser sua residência ou seu domicílio. Entendeu? principalmente as relações concernentes à profissão. Principalmente todas as relações que dizem respeito à profissão. Pode ser lá. Pode ser na casa dele? Pode. Pode ser lá na clínica, no escritório, onde for? Pode. Normalmente. Numa boa. Pode ser no hospital? Pode. Normalmente. Numa boa. ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tem a residência habitual no lugar onde for encontrado. Os nossos irmãos de rua, eles não têm residência fixa. Não tem como eu falar onde que é a residência dele. Ele não tem um endereço físico na qual eu possa encontrá-lo. Para ele, então, domicílio no lugar onde ele for encontrado. domicílio é o lugar onde encontrar ele. Por quê? Porque eu não consigo marcar onde é a residência habitual. Se eu, se para mim meu domicílio é o lugar onde eu resido com ânimo definitivo, isso é uma residência habitual, para ele, ele não tem. Então, é onde ele for encontrado. Tá? Muda-se o domicílio transferindo a residência com intenção manifesta de mudar. Então, mudei de residência, mudo o domicílio também. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa as municipalidades do lugar que deixa e para onde vai. Ou, se tais declarações, não fizer da própria mudança com as circunstâncias que acompanharam. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou mudar daqui de Iberaba para Belém no meio do ano, no ano que vem. Vou mudar para Belém, lá no Pará. eu vou chegar na Codal, falar, Codal, desliga a água da minha casa porque eu estou me mudando, eu não quero ficar pagando o mínimo, eu quero que você desliga, eu estou me mudando. CEMIG, desliga a energia da minha água, eu não quero ficar pagando, eu estou me mudando. Prefeitura, estou indo embora. O meu IPTU, as minhas taxas que se mandam para a minha residência, passa a mandar para esse endereço agora, lá em Belém, porque eu estou de mudança para Belém e é lá que eu vou morar. Chegando em Belém, o que eu faço? Vou na companhia de água de Belém, peço para ligar a água. Vou na companhia de energia de Belém, peço para ligar a energia. Vou na prefeitura de Belém, estou comprando um imóvel aqui, aqui no endereço, eu vou ficar aqui. Entenderam? Então, quando você mudar o domicílio, você avisa a municipalidade que você está mudando. Por quê? Porque tem muitas coisas lá dentro dos contratos, lá dentro do negócio, que é necessário você fazer essa comunicação. Então, eu saindo daqui de Uberaba, mudando para Belém, eu comunico tanto a municipalidade uberabense como a municipalidade belenense, que eu estou saindo de Uberaba e mudando para Belém. Certo? Certinho? Já devo ter falado, falo de novo. Tô dúvida, gente, manda mensagem. Pode mandar via Classroom, pode mandar via e-mail, pode mandar via WhatsApp, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, embaixo? Então, estão minhas redes sociais, pode mandar pelas redes sociais, eu respondo qualquer pergunta, tá bom? Eu respondo qualquer pergunta que vocês tiverem. Agora, nós vamos ver algumas questões de pessoa jurídica e isso é interessante para a gente entender como funciona o domicílio da pessoa jurídica, que para nós é o quase. Quantas pessoas jurídicas? Da União? É o Distrito Federal. Então, domicílio da União, da UDF. Dos estados e territórios, as capitais. Do município, lugar onde funciona a administração municipal. o domicílio do município de Uberaba é a cidade de Uberaba. Vocês devem saber, o município é o território todo de Uberaba, todo grandão, com suas fazendas, suas pontes e seus distritos, todos os seus distritos. Agora, a cidade de Uberaba é um ponto no município de Uberaba. Então, o domicílio do município de Uberaba é a cidade de Uberaba, que é onde funciona a administração municipal. E o que mais interessa para nós, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionaram as respectivas diretorias, e administrações. Ou onde elegerem domicílio especial. E onde que elege domicílio especial? No estatuto. se eu perguntar onde é domicílio da União, BF, dos estados, capital, dos municípios, a cidade, onde está sede administrativa, e das empresas. Das empresas, é onde fica a diretoria, a administração, ou onde no estatuto falar que é lá. Aí, é o estatuto que falou, é lá, é ali, naquele lugar. parágrafo primeiro, presta atenção que isso é muito importante para a gente. Tendo a pessoa jurídica em diversos estabelecimentos em lugares diferentes, presta atenção, gente, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Professor, como assim? Dá a luz aí para nós. Fala aí, falo, agora. isso é o seguinte, olha como é fácil. Manja Casa Bahia, manja Magazine Luiza, Magalu, manja lojas americanas, todos eles, lógico, vocês conhecem todos. Qual que é o grande negócio? Todas essas lojas que eu falei, são lojas próprias, e tem um monte de cidade. Tem um monte de cidade. Agora, vamos pensar o seguinte, a administração das lojas americanas fica no Rio de Janeiro, a B2W. A administração do Magazine Luiza ficava em Franca, hoje fica em São Paulo, capital. A dona Luiza Helena é de Franca. Ela ficava em Franca, agora em São Paulo, capital. Legal. Tá joia? Até aí, beleza. Eu, Tiberaba, ou vou até mudar, eu já mudei para Belém, eu já estou morando em Belém. Eu, eu de Belém, compro um produto do Magazine Luiza lá em Belém, e esse produto está com problema. E eu preciso ir para a justiça para conseguir alguma coisa. Aí a justiça olha para mim e fala, cara, só São Paulo. Por que? Para o domicílio, é a administração. Ou então, a própria loja, eu chego na loja, eu falo, ah, eu comprei isso aqui, está com defeito, porcaria, não se viu, quer trocar. Eles viram e perguntam, ah, meu amigo, queria, a gente até queria, mas isso é só no domicílio, só na loja escolhida como domicílio. Ah, onde que é? São Paulo. Vou sair daqui de Belém, pegar um avião para ir para São Paulo para trocar um celular. Está certo, que pode ser um S21 Ultra de um tera de memória de 10 pau. Mas pode ser um um A91 aí, um A qualquer coisa, baratinho, quentinho, Motorola baratinho, quentinho. Já pensou, eu saio de Belém e para São Paulo para fazer a troca? Não dá. Então, o que que a lei fala? Que se a loja tiver várias filiais, tiver presença em vários lugares, o domicílio da loja é cada uma delas para as relações feitas nelas. Então, toda a compra e venda feita dentro das Casas Bahia, dentro do Magalu, dentro da Americanas, em Belém, o lugar onde vai, onde eu vou pegar e buscar minhas relações domiciliares, onde é o domicílio que eu vou acionar, é Belém. É lá. E mais, cada uma loja. Aqui em Uberaba, nós temos Magalu no centro e temos Magalu no shopping Uberaba. Nós temos Americana no centro, no praça e no shopping Uberaba. Cada uma delas é domicílio para as relações que acontecerem nelas. Cada uma. Eu não estou falando que não, é no centro. no shopping Uberaba. É lá que é o domicílio. Não. As relações concernentes a shopping Uberaba é lá. Ah, mas eu comprei esse produto aqui lá no centro. É lá no centro. Tá? A loja pode fazer o favor de te ajudar e trocar em qualquer uma delas. Pode? Pode, claro. Claro. A gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. A gente, assim, enquanto particulares. Podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Porque eu já falei para vocês que nós, gestores públicos, nós podemos fazer apenas aquilo que a lei autoriza a ser feito. Se a lei me permite, eu posso fazer. Se a lei não fala nada excelente, eu não posso fazer nada. Diferente do particular, que pode fazer tudo que a lei não proíba. Então, se não tiver uma lei proibindo, se a lei não fala nada, tá liberado, posso fazer o que for. Então, não tem lei nenhuma que obriga. O que a lei fala? Que cada loja é domicílio para as relações não as concernentes. Mas se eu quiser fazer a troca do produto em outra loja, posso? Posso. Se eu morar Belém, vou passar férias em São Paulo, capital. Comprei o produto, cheguei em Belém, não resolveu. Posso trocar na loja de Belém? Se a loja não ver problema, posso. E por quê? Porque não tem proibição. Eu sei que o domicílio é de São Paulo, que as relações que eu fiz em São Paulo, elas devem ser marcadas como de São Paulo, porém, se a loja permitir, eu posso fazer minha troca. Eu posso fazer minha troca de produtos na cidade onde eu moro tranquilamente. Tá? Morando em Belém, posso fazer em Belém tranquilamente. Entenderam? Entenderam qual que é o negócio que tá por trás aqui? Vamos lá, vamos voltar pro compartilhamento. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, professor, tá acabando. Parágrafo segundo. Se a administração e a diretoria tiver sede no estrangeiro, opa, agora o trem vai ficar bom. Agora o trem vai ficar bom. Apple, Microsoft, todas elas têm sede no estrangeiro, mas vendem produtos no Brasil. Google. A ver se há por domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências o lugar do estabelecimento. Cito no Brasil a que ela corresponder. Vamos lá de novo. Samsung, Apple, não tem no Brasil. Elas não têm um escritório no Brasil, não têm. De forma única. O que elas fazem? Elas elegem uma pessoa ou uma loja, geralmente uma pessoa jurídica, que representa os seus interesses no país. Ela é obrigada a fazer isso. Então vamos imaginar que a Samsung pegou as lojas da Samsung, a Samsung Store. Ela, a Samsung, ela não tem escritório no Brasil, mas ela, através de um brasileiro, montou uma Samsung Store e essa Samsung Store pode ser domiciliada no Brasil. Pode ser o lugar que vai receber todas as demandas dela. Do mesmo jeito que a iPlace pode ser o lugar que a Apple recebe as demandas. Por que não? Pode, claro que pode. Entendeu? o iPlace pode servir como receptáculo das demandas da Apple. Normalmente, o que não pode é a empresa ser do exterior e não ter nada nesse sentido no Brasil. Isso não pode. De forma alguma. Isso não pode. Tá? Não pode não ter nada no Brasil. Isso não pode. Então tem que ter um escritório no Brasil. Tá? aí quem que vai escolher é a empresa que escolhe. Mas para vender no Brasil, para comercializar no Brasil, para ter mercancia no Brasil, é obrigatório que ela tenha domicílio no Brasil. Se não o próprio que pelo menos indique alguém que servirá para receber as suas demandas. Tá bom? Não é difícil, é fácil. A gente entender como que funciona a questão do domicílio. por isso que eu falei isso é importante para o administrador para você na hora que chegar na empresa você falar ó, aqui é nosso domicílio ou nós precisamos do domicílio, nós precisamos montar o domicílio. Então vocês já vão estar sabendo. Deixa eu ver aqui se não é muito grande. Não. Então vamos. Vamos só mais esse que é ah, deixa eu ver ah, acho que é o último é vamos só mais esse que aí a gente mata esse assunto aqui a gente decepa esse assunto. Tem domicílio necessário isso é esse domicílio é posto ele é é firmado por lei chama de domicílio necessário quem que tem domicílio necessário o incapaz lembra lá código civil artigo terceiro e artigo quarto o servidor público o militar o marítimo e o preso todos esses tem domicílio necessário e o parágrafo único fala onde é o domicílio de cada um deles o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente ou meus caros os pais os pais o domicílio de quem é menor de idade vocês que já passaram pela gente aqui no IEF que nós já demos aulas pra vocês quando vocês eram menores o domicílio de vocês era a casa dos pais tenho certeza que pra grande maioria dos seis continua sendo né mas quando vocês eram incapazes necessariamente era a casa dos pais o do servidor público o lugar em que exerce permanentemente suas funções o povo do IEF campus Uberaba é em Uberaba por quê? porque certeza que eu vou estar em Uberaba é uma certeza ah, mas eu tenho professor que mora em Uberlândia e vem pra Uberaba dar aula o domicílio dele obrigatoriamente é em Uberaba ele tem que se virar pra arrumar que seja endereço da escola mas o domicílio dele obrigatoriamente é em Uberaba lei é necessário que seja o do militar onde servir óbvio e sendo da marinha ou da aeronáutica a sede do comando se for do exército é onde ele estiver prestando serviço se for da marinha ou da aeronáutica é a sede do comando por quê? porque marinheiros costumam catar navio e sair por aí e fica meses fora e a aeronáutica viaja muito viaja demais então é a sede do comando onde ele está matriculado do marítimo marítimo é ou a pessoa que trabalha em navio privado navio cargueiro é onde o navio estiver matriculado navio de bandeira brasileira matriculado no Ceará o marítimo que trabalha nele tem domicílio no Ceará lá no lugar onde ele foi matriculado e o do preso é onde ele está preso o do preso é fácil qual que é o seu domicílio? eu sou preso? é a cadeia é o xilindro tá? esses têm domicílio necessário necessariamente eles precisam estar domiciliados o incapaz na casa dos pais representantes ou assistentes servidor público onde ele exerce permanentemente seu trabalho o militar do exército onde ele está servindo da aeronáutica e da marinha a sede do comando o marítimo é onde o navio estiver registrado e o preso é onde ele estiver preso é a cadeiona dele pra encerrar essa nossa aula artigo 77 o agente diplomático do Brasil o diplomata brasileiro que se está no estrangeiro alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país seu domicílio poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde teve eu sou agente diplomático eu deixo uma dívida lá na Itália e caio fora pra Belém de volta pra minha casa lá em Belém deixei a dívida na Itália e voltei os italianos não tentam de mandar tentam ligar pra mim eu falo cara eu não moro aí nem saber de vocês eu alevo essa territorialidade vocês não mandam em mim eu estou aqui no Brasil e pronto eu posso ser demandado no Ministério das Relações Exteriores lá no DF afinal se o diplomata então lá no MRE eu posso ser demandado ou no último ponto onde eu servi no território as pessoas vão catar o telefone capite quero falar de Antenore professore Antenore Roberto não pagou conta e papapá e papapá e papapá onde foi o último lugar que ele prestou serviço foi em Uberaba Uberaba não eu quero mandar pra Brasil então manda aqui pro Ministério a gente encaminha pra ele por quê? porque ele não pode alegar extraterritorialidade sem deixar um endereço se ele alegou pra não deixar um endereço automaticamente ele passa a ser demandado em Brasília no Ministério das Relações Exteriores no Itamaraty e ou e ou no último lugar onde ele teve onde ele prestou o serviço próxima aula meus queridos começaremos a falar das pessoas jurídicas agora nós vamos passear um pouquinho pelo direito empresarial mas isso meus caros fica pra próxima porque nessa já deu já deu não deu? já deu o que eu quero que vocês façam pra mim de trabalho vocês vão fazer um resumé dessas dessas aulas que eu dei pra vocês né principalmente nessas relações mais importantes do 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 direito em si né do direito empresarial que é a questão do domicílio a questão da sucessão vocês vão fazer um resumé bem legal e vão mandar pra mim tá valendo dez pontinhos então além da presença eu vou dar dez pontinhos nesse trabalho de vocês falou? valeu galera brigadão por estar me assistindo aqui eu quero ver se a gente eu gravo mais uma aula depois a gente volta as aulas ao vivo né eu tô com algumas coisas por isso que eu tô dando aula ao vivo agora mas logo logo a gente volta logo logo vai tá normal falou galera forte abraço tchau sui tchau